Bem-vindos a mais uma Sporting Entrevista, continuamos a falar com antigos jogadores do Sporting Clube de Portugal e hoje seguimos viagem até Bucaresto, na Roménia, para falar com Mários Nicolai, um dos jogadores mais acarinhados pela massa adepta do Sporting ao longo dos últimos anos. Olá Mários, obrigado por estar connosco nesta Sporting Entrevista, aí na Roménia, à semelhança do que acontece aqui em Portugal, a viver em este período de Covid-19, ainda que em Portugal já tenha acabado este estado de emergência, na Roménia a situação é um bocadinho diferente, mas quase também a terminar a partir deste estado de emergência que também vigora por aí, não é? Sim, é verdade, um grande abraço a todos os Sportingistas, obrigado pelo convite, de estar em conversa com todos os Sportingistas, sim, este convite mudou a nossa vida, mas eu quero um papel na história, não um bom, mas temos de lutar com este vírus e ir para a frente. E como é que a situação tem vindo a evoluir aí na Roménia? De facto em Portugal a situação aos poucos parece estar de alguma forma controlada e por isso também é que o estado de emergência já foi levantado. Qual é que é a situação exata aí na Roménia? Aqui na Roménia falta mais alguns dias para sair desta emergência, com estas regras de guerra, na minha opinião, que estás limitado em tudo, mas espero que com estas regras toda a gente vai perceber que temos de fazer isso para regressar o mais rápido possível na vida antes. Este período de quarentena, de confinamento, como dizemos aqui em Portugal, ou seja, mais tempo em casa, mais tempo para pensar, dá para sentir mais saudades do que passou do futebol, do Sporting, por exemplo? Muitas coisas, claro, porque não tens de fazer muita coisa em casa, pronto, fazes exercícios, olhas na televisão, vais ver jogos antigos, porque outros novos não dá, ninguém joga no mundo. E pronto, são recordações bons da minha carreira, passada pelo Sporting e outras equipes que eu joguei, principalmente no Sporting, seleção Dinamo-Bucareste. Pronto, tens saudades, claro que tens saudades, porque não tens futebol, é minha vida, futebol. Mesmo assim, não estou a jogar a bola, porque deixei de jogar a bola quatro anos atrás. E uma vez que tem mais tempo para pensar, tem recuado mais vezes no tempo? Há alguns dos jogos, inclusive, mais importantes, mais marcantes do Sporting? Claro, mas estou olhando, estás de dia no Instagram, Facebook, estas coisas no net, que passa sempre, estou a ver muitos vídeos do Sporting, da seleção, porque não há nada para fazer, pronto, sem recordações bons e maus, agora, dependendo do que olhas. Mas, principalmente, queres ver nos jogos onde o Sporting ganhou, ou a seleção romana ganhou, onde eu marquei, estes jogos que foram a ver mais vezes. E já vamos recordar alguns desses jogos. A verdade é que a sua vida, neste momento, Mários, é feita, é vivida em Bucareste, a sua terra natal, a sua terra desde sempre, a terra onde tudo começou, onde começou também a paixão pelo futebol. Como é que é a sua vida, como é que tem sido o seu dia-a-dia, os seus dias, tirando agora também esta parte da Covid, mas como é que passa agora o tempo, agora que já não está ligado ao futebol? Opa, tenho negócios, queria ser ligado também alguns ao futebol, mas com este convite já não dá. Pronto, a minha vida passa todos os dias, faço os exercícios, vou correr perto de casa, porque estas são as regras aqui. Pronto, como estás muito tempo parado, não é fácil, porque já passou muito tempo aqui, vou passar mais tempo em casa do que é habitual. Mas espero que isto acabe rápido e podemos regressar aos nossos trabalhos como antes. Já disse que tem recuado no tempo ao longo desta fase, até visto vídeos seus enquanto representava o Sporting. E uma vez que está em Bucareste e foi de facto a cidade onde tudo começou, onde começou a sua paixão pelo futebol, vamos então recuar a esses tempos, aos tempos em que começou de facto a jogar futebol profissional, futebol também nos escalões de formação no Dínamo de Bucareste. Nessa fase, Mários, pensava algum dia vir a representar um grande clube europeu como o Sporting Clube de Portugal, a jogar na Taça UEFA, a jogar na Liga dos Campeões. À medida que o tempo foi passando, foi acreditando nesses objetivos ou nessa fase, nesse período, ainda não acreditava que poderias chegar a esse patamar? Como miúdos, todos os miúdos têm sonhos, não? Eu também tinha sonhos destes, porque olhavas a televisão, olhavas a grandes jogadores e querias estar no lugar deles. Claro que sonhei, acreditava como miúdos, depois era mais difícil como rumenou para chegar mais rápido nesta situação, porque se lásava rumenou. Estava todo em banho, Dínamo de Bucareste estava banho mais no competição europeu. Estava todo o acesso como um grande clube como o Sporting, por isso escolhi um grande clube como o Sporting, ainda porque o Laszlo Bologna disse como é que é, como está a situação ali, acinei sem ver, como se diz. Sem pensar. Sem pensar. Sim, sim, sim. Exatamente. Foi uma boa escolha, na minha opinião. Não há dúvidas de que foi uma boa escolha, não só pelos títulos que conquistou, como também pela relação que foi construindo com os adeptos do Sporting e pela marca, no fundo, que deixou em Alvalade. Mas nessa temporada, na altura, era uma jovem promessa do futebol europeu, do futebol rumeno, chega ao Sporting com apenas 21 anos, como uma aposta também pessoal de Laszlo Bologna. Era a primeira época de Laszlo Bologna, do seu conterrâneo, em Alvalade, e ele de alguma forma também arriscava aqui na sua contratação, mesmo conhecendo o seu potencial, porque já se conheciam dos tempos da seleção romena, Laszlo Bologna, antigo selecionador. Foi uma aposta de risco, tanto dele como sua, não é, vir para o Sporting? Claro, mas como disse, eu falei antes com ele, ele já estava há algum tempo aí, estava no estágio Rio Maio, se me lembro bem, onde eu também fui. Pronto, são as coisas boas, disse que é um grande clube, tem grandes jogadores, será mais fácil para mim, para a primeira saída da Recumênia, como é o treinador. Pronto, depois comecei a ler sobre o Sporting, sobre a história, sobre tudo, porque pronto, estava há 20 anos, não 21, mais nova ainda. E pronto, como eu te disse, assinei rapidamente, sem pensar. Como disse, na altura vai direto para o estágio que o Sporting estava a fazer em Rio Maior, não houve muito tempo, acaba por ser de imediato integrado, e na altura lembro-me que os jogadores do Sporting, e foi talvez assim o choque inicial da chegada de Lázio Lubolóni, que era um treinador que dava uma grande importância à carga física e ao trabalho físico. Nessa fase, quando chegou a Rio Maior, os jogadores do Sporting, de alguma forma ainda se estavam a tentar adaptar a esse ritmo, esse ritmo muito alto, mas o Mário já sabia ao que ia, não é, porque já conhecia a exigência e o rigor de Lázio Lubolóni e a importância que ele dava ao trabalho físico na seleção. Claro, para os jogadores portugueses não foi tão fácil para se adaptar com os treinos do Lázio Lubolóni. Na Romênia, a gente aqui apostava muito nos treinos físicos, sabemos todos que o povo português, um povo da gara, é muito técnico no futebol, e eles trabalham mais com bola do que nos rumenos. Por isso, o Lázio Lubolóni apostava nestes treinos. Foram muitos jogadores que, por causa que eu estava rumeno, falava algumas palavras maus no início sobre o treinador, mas passou tudo quando começamos a ganhar. Mais tarde foi depois importante até para o nível físico e para o rendimento físico que a equipa depois vai apresentar, não é? Sim, porque acho que no início, toda a gente depois da vitória contra o Porto, no primeiro jogo, depois não ganhamos jogos, por causa destes treinos físicos muito fortes, mas acho que esta parte física contou... Na parte final, ali a meio da temporada. Na parte final, é verdade. Se te lembras, o Sporting ganhava mais jogos nos últimos 10, 15 minutos, jogos difíceis. Esta foi a chave, na minha opinião, pelos tempos. Tinha-se essa disponibilidade física para aguentar, de facto, as partidas. Houve, de facto, essa entrada difícil no campeonato, já lá vamos, mas houve, sobretudo, essa estreia com o pé direito, com o pé esquerdo, no caso do Mário, neste caso mais concreto, um cabeceamento, nesse grande jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Teve logo aqui uma estreia a doer, um jogo de grande pressão, frente à formação azul e branca, primeira jornada do Campeonato Nacional. Ainda que o Mário, lá está, já falámos sobre isso há pouco, aos 21 anos, apesar de muito jovem, já tinha uma grande bagagem, quer a nível internacional, já estava na seleção, quer também no Dínamo de Pocarestes, já era um jogador, apesar de tudo, experiente. Inclusive, foi o jogador, tal como já se sabe, um dos jogadores mais jovens a estrear-se na equipa principal, numa equipa principal do futebol rumeno. Portanto, apesar desta pressão ser diferente, imagino eu, de alguma forma, já estava mais ou menos preparado para o que encontrar frente ao Futebol Clube do Porto, ou não? Claro, porque eu saí de Nau-Bucarestes como o melhor marcador do Campeonato Turcumeno, com 20 anos, já marcava bastante golos, em 10 jogos estava com 6 na seleção. Pronto, tinha muita confidência. Sabia que vai ser muito difícil o Campeonato Português, sabia isto do Ioan Timofte, que ele estava no Boa Vista, ele falava sobre a qualidade do futebol português, que tem muita qualidade, é um campeonato muito duro, com jogadores muito bons. E pronto, contra o Porto, era, no qual momento, o máximo que podias jogar. O Porto tinha qual é a equipa boa. Dois anos depois, o Tres ganhou a Taça UEFA, depois a Champions League, todos sabemos hoje o valor do Porto. E pronto, ainda bem, porque marquei contra eles e o Sporting ganhou este jogo, desde o início. Ainda se lembra, tem bem presente, enfim, as memórias deste jogo com o Futebol Clube do Porto. Foi, de facto, um jogo difícil, já levamos esse golo. Um jogo de arranque de temporada, com uma arbitragem também, de alguma forma, polémica, do Lucilio Batista. Houve ali uns lances mais quentes do que outros. Travou ali um duelo intenso, por exemplo, com o Mário Silva, do Futebol Clube do Porto. Um lance, inclusive, em que o Sporting se queixa de que o Mário Silva poderia ter sido expulso. Lembra-se de todas estas emoções do jogo? Sim, claro. Contra mim, foi contra mim, foi contra o Quaresma, foi contra muitos jogadores do Mário Silva, já me lembro muito bem. Tivemos alguns duelos com o Jorge Costa. Pronto, já sabemos que o Futebol Clube do Porto, na escola de tempos, tinha alguma ajudinha de mais procentais que outras equipas nestes duelos. Disse antes o Laszlo Bologna, antes do jogo, já sabemos que vai ser no limite, mais do limite, entradas delas. Mas pronto, tens de lutar até o fim. E de facto foi assim, até porque, lá mais para a frente, a costinha até acabou por ser expulso, depois de ver um cartão amarelo. O Sporting jogava, portanto, com mais um e nos últimos minutos da partida procurou naturalmente intensificar essa pressão. E é assim que nasce, de facto, o golo de Mários Nicolai, uma assistência primorosa de João Pinto. Do João Pinto. Ainda se lembra desse lance também? Já vamos rever aqui esse golo. Estamos a ver neste momento, então, essas imagens. Um grande trabalho de João Pinto do lado esquerdo, um cruzamento e um cabeceamento do Nicolai ao segundo posto. Memórias deste golo, Mários? Claro, claro, já muitas vezes vi este golo porque foi o primeiro num jogo oficial. Foi, para os todos osportesquistas, acho que foi um dos mais importantes da minha parte. O golo da minha parte. a partir daí foi muito fácil com os adeptos, eu me lembro disso, que parava toda a gente na rua e fazia fotos comigo e era uma coisa para mim nova. Qual é que foi a sensação de viver pela primeira vez aquela sensação de explosão nas bancadas de Albalado quando marcou este golo? Isso, isso, foi esta explosão que senti dentro do campo quando a bola foi para a baliza. foi uma coisa incrível que não posso explicar em palavras. É uma coisa que sentes lá dentro. Foi tão forte que fez questão de ir viver esse momento junto dos adeptos, não é? Sim, isso. Também contra o Milão eu senti o mesmo quando eu marquei estes dois golos e também com o Newcastle. Mais à frente, de facto, vamos também rever esses golos que foram importantes no seu trajeto. Foi então uma entrada positiva da sua parte a nível individual mas a verdade é que depois como dizia há pouco o Sporting passou por algumas dificuldades bastantes dificuldades até nos jogos seguintes com duas derrotas dois empates até o momento em que chega o reforço bomba digamos assim dessa temporada à chegada de Mário Jardel que veio complementar a equipa até poderia de alguma forma servir de alerta para si mas a verdade é que Bologna obviamente como treinador inteligente que era também teve essa perspicácia de arranjar espaço para os dois e assim nasceu um dos tridentes mais fortes dessa fase do futebol português que não foi tão forte porque depois houve a lesão sobre a qual vamos falar mais à frente mas de facto com Mário Jardel a equipa ganhou outro Elan e outra capacidade e outra potência e assim que ele se estreou depois os resultados também apareceram. Claro foi uma boa transferência bateu o recorde do Eusebio 42 golos no fim deste campeonato se vocês me lembram bem mas para nós tínhamos uma equipa muito, muito forte com jogadores de grande qualidade e para o Mário era muito fácil tínhamos uma grande equipa com o João Pinto com o Rui Jorge com o Beto com me lembro Andri Cruz Phil Beb Chiroga no meu campo Paulo Bento e Bento Coaresma Hugo Viana que entrou também depois de algum tempo Pedro Barbosa que jogava depois no meu lugar quando eu estava aleijado pronto o Nelson na baliza tínhamos uma grande equipa com o jogador e eu disse que eu sei Rui Jorge também eu fiz muitos cruzamentos para o Jardel que jogava juntos no Futebol Clube do Porto antigamente não tínhamos uma equipa muito forte neste tempo era muito difícil para poder parar a ofensiva do Sporting se não era eu era o Coaresma se não fosse o Jardel era o outro e sempre estavas em forma e até ninguém sabe estava a titular 100% nesta equipa havia qualidade em todos os setores nomeadamente dos jogadores que tinham mais minutos laterais muito potentes com grande capacidade ofensiva também com capacidade defensiva centrais também muito bons no meio campo muita criatividade também depois no ataque a magia de João Pinto e dois bombers como o Mário Nicolai e também Mário essa experiência de marcar logo no primeiro jogo depois teve a experiência no Centro Universo porque foi um penalti na jornada a seguir na derrota frente ao Belenenses e foi logo nos primeiros minutos creio que ao terceiro minuto desse jogo portanto passou ali de uma dupla sensação uma sensação muito positiva uma sensação menos positiva num jogo imediatamente a seguir contra o Belenenses já me lembro muito bem era aniversário do do João Pinto fazia 30 anos não me lembro bem de Jornal dia a seguir porque perdeu uns 3 a 0 e foi como alguma pena porque acho que foi antes destes jogos eu ganhei seleção estava um pouco cansado não tinha motivos de fazer um penalti mas pronto teve muita pena falhar este penalti mesmo minutos do início como tu disseste que podia ser pior para perder neste jogo depois dá-se então a tal estreia como falávamos do tridente mágico do Sporting que se formou neste arranque de temporada e que se dá na quinta jornada com João Pinto que tinha cumprido castigo na jornada anterior frente à Oleria na estreia de Mário Jardel a regressar de castigo e portanto a jogar João Pinto Mários Nicolai e Jardel lá na frente Nicolai visou nesse encontro na vitória por 3-1 sobre o Gil Vicente e foi digamos assim a primeira amostra do que viria a seguir no resto pelo menos da primeira volta do campeonato até o Mário se lesionar é verdade este foi acho que foi o início é verdade a partir daí o Sporting foi outro foi passam mais tempo todos juntos já entre nós eu comecei a falar algumas palavras portuguesas pronto foi muito mais fácil para toda a gente e a partir daí começaram a aparecer outros resultados na Copa Europeia também já agora em relação ao português o Mários mantém um português praticamente perfeito ainda hoje e já passou muitos anos desde queima de novo o futebol português teve de facto já sabemos que isso acontece é frequente acontecer com o povo romeno em Portugal e também com outros povos do leste da Europa mas sentiu de facto essa facilidade a insimilar a língua portuguesa assim logo de início algumas palavras são iguais mas também para os jogadores portugueses que jogam ou jogaram aqui na Romênia eles também falam bem o rumeno nossas línguas são latins pronto essas duas palavras não é? no vocabulário sim porque só nos duas línguas temos outros não têm pronto acho que a fonética também é muito parecida e de facto essa facilidade é comum acontecer com povos do leste europeu aconteceu com Nicolai essa facilidade em apreender a língua portuguesa imagino que também foi importante para se adaptar mais rapidamente ao futebol português como dizia o Sporting desde esse jogo em que se estreou o tridente mágico a partir daí em Carriló no campeonato arrancou um par de vitórias muito positivas já com Marius com uma série de golos também importantes e depois chega então esse jogo frente ao AC Milan em que acaba por assinar talvez um dos golos mais importantes e mais bonitos desde que representou o Sporting Club de Portugal e enfim na altura na terceira ronda da Taça UEFA frente ao Milan o Sporting perde em Itália por duas bolas a zero e depois em Alvalade começa digamos assim a iniciar essa tentativa de anular esta desvantagem que acontece desde logo pelos pés pelo pé esquerdo do Marius com um grande golo que inclusive vamos ter a oportunidade então de rever agora um lançamento longo com o amortecimento de Mário Jardel um daqueles movimentos típicos e com o Marius numa das suas características principais uma das suas principais qualidades de pé esquerdo arrancar um remate potente sem qualquer hipótese para aviante ainda se lembra? claro que me lembro muito bem como disse antes este golo o golo contra o Porto e o golo contra o Castle senti esta explosão do Cláudio Sporting toda a gente que estava ali no estádio senti muito forte pronto este jogo também tem pena porque acho que nunca vi um grande Milão para não sair da parte sua praticamente 89 minutos quando marcou eles um golo um empate empataram Mário não se viu um grande Milão mas a verdade é que este era um grande Milão porque tinha uma grande equipa no fundo era a base da equipa que mais tarde algumas épocas mais tarde viria vencer a Liga dos Campeões com o Carlo antes e o Tlm e que já tinham jogadores como Maldini Costa Curta Gattuso Isto estou a dizer grandes jogadores neste jogo a gente não se viram claro fazemos uma grande pressão e tenho pena porque não ganhamos por passamos este jogo porque fomos melhores que eles neste jogo na minha opinião este golo que foi marcado aos 49 minutos acabou por nessa fase naturalmente portanto já na segunda parte por dar a esperança ao Sporting porque só precisava de mais um para empatar a eliminatória o balde de água fria veio depois já no final um golo marcado aos 90 minutos aos poucos minutos teve mais um remate que a Biati porque é bom salvou esta bola eu vi o golo quando rematei mas pronto não foi desta vez mas já agora para completar este golo este foi um daqueles movimentos um daqueles lances que eram bem ao seu jeito portanto uma bola longa Mário Jardel sempre muito perspicaz e com o seu jogo de cabeça com o seu fácil jogo de cabeça a deixar a bola livre para si e o Mário com espaço com o seu pé esquerdo o golo estava praticamente feito claro pronto entendi bem muito bem com o Mário os movimentos que nós dois e com o João Pinto também já sabíamos os movimentos era muito fácil para nós para jogar juntos era muito difícil para os adversários de parar os nossos movimentos a verdade é que este golo Mário foi o último golo marcado antes da grave lesão que depois viria a sofrer em dezembro desse mesmo ano de 2001 frente à vitória de Setúbal o Mário que nessa fase já levava uma série de 10 golos marcados em 21 jogos um registro muito interessante sendo que quando chegou ao Sporting inclusive chegou a fazer essa declaração de que tinha uma meta de marcar entre 15 a 20 golos nessa temporada acabou por não cumprir mas obviamente devido a esta lesão se não avaliar por este registro facilmente teria cumprido em relação a esta lesão enfim que o Mário já falou por diversas vezes sobre ela também não vale a pena estar a perder muito tempo com isso mas agora eu pergunto-lhe até porque estamos neste período especial e já admitiu que esta pausa lhe permite pensar mais refletir sentiu de facto ou sente hoje a olhar para trás que esta lesão ou sem esta lesão poderia de facto ter feito uma carreira diferente não sei não sei pode ser possível para não jogar muito tempo no Sporting se tine este marcar mais golos porque depois todos sabemos muitos jogadores foram vendidos pelo pelos outros cruz maiores da Europa o que penso assim foi não posso mudar eu não vou pensar o que fazia antes o que fazia se não estava esta lesão já convivo bem com esse episódio do passado digamos assim também tinevamos mais depois também nos metatarses tenho ainda dois perfusos os dois perfusos lá dentro essas marcas estão aí para sempre nesse caso são marcas de outra lesão que depois teve porque de facto o Mário depois teve uma onda de lesões foi muito infeliz durante esse período passou muito tempo muito tempo preparado de alguma forma até já se falava de uma maldição até acabou por tocar de camisola claro número 7 camisola número 7 porque no Sporting enfim parece mesmo uma camisola amaldiçoada os jogadores não se dão muito bem com ela trocou de camisola mas depois voltou a lesionar-se várias lesões creio que no pé direito portanto que o impediram de facto de recuperar a 100% e nesse período Mários por falar nesse período eu propunho então que olhássemos agora para uma fotografia que de alguma forma também ilustra esse período ou esta fase que também já admitiu aqui que aceita que aceita hoje com tranquilidade esta fotografia portanto foi tirada na temporada na pré-época da temporada seguinte 2002 2003 com uma pessoa que passou muito tempo consigo particularmente nesta fase não é? é verdade do Sporting Clube de Portugal Rodolfo Mora esta fotografia foi tirada em maior sim agradecia porque eu passei muito muito tempo mesmo depois das lesões ainda tinha de fazer algumas coisas por exemplo depois dos treinos de gelo massagem antes do treino eu passei mais tempo com o Rodolfo Mora do que o treinador no campo então foi uma relação não queria ser dentro do departamento médico mas pronto não posso mudar agradecer sempre a ele porque foi um trabalho eu por exemplo no gelo trabalhava setores por dia para regressar mais rápido no campo por isso graças a Deus porque ainda podia jogar a partir deste gelo pronto teve outras lesões mas acontece no futebol não sou o único eu não vou ser vai ser mais jogadores como azares o Mários não foi o único inclusivamente houve outro jogador que também passou por uma lesão complicada nessa temporada ou neste caso na temporada anterior e que passou também ele muito tempo com o fisioterapeuta na altura do Sporting Clube do Portugal Rodolfo Mora falamos de Lourenço antigo avançado do Sporting ele que deixou deixou-lhe uma mensagem Mários Nicolai vamos ouvir Olá André antes de mais obrigado mais uma vez pelo convite da Sporting TV para falar aqui de um grande amigo um colega também da mesma posição o Nicolai que desde já mando-me um grande abraço espero que esteja tudo bem com ele e com a sua família falar de Nicolai é que partilhámos praticamente o balneário do Sporting de 3, 4 anos ambos tivemos uma lesão muito grave na época do último campeonato do Sporting em 2002 com o Bologna favor o Nicolai lesiona-se em dezembro e eu lesiono-me em fevereiro e acabámos por partilhar praticamente o mesmo departamento médico e o mesmo fisioterapeuta nesse caso o Rodolfo Mora Rodolfo Mora como era um físio muito exigente ainda hoje o será de certeza e quando chegava na altura de por exemplo dobrar o nosso joelho ao máximo para que a gente pudesse ter mais facilidade na amplitude quando fôssemos para a relva correr e não custear puxava muito pelo Nicolai ou seja eu até do outro lado da Marquesa ficava com com pena entre aspas porque vi que o Nicolai sofria muito e sofreu muito com essa lesão que ele teve teve uma lesão muito mais grave que eu até agora aproveito e mando um grande abraço desejar tudo de bom e que quando essa fase passar então que possávamos estar juntos ou aqui ou mesmo lá na Roménia e dizer que nunca me esquece de como ele gritava comigo quando as coisas também não estavam a correr bem lá no posto médico ele dizia logo que era um miúdo muito estúpido grande abraço amigo tchau tchau que passaram os dois muito tempo juntos e sofreram os dois muito tempo juntos não é? é verdade pelo menos acho que três meses estavam juntos no departamento médico já me lembro porque ele era muito mais novo um pouco mais novo que comigo era uma grande esperança do do Sporting no júnior com a altura ao lado do Cristiano o Daniel que estava lá na academia do Sporting uma academia incrível com jogadores grande grande qualidade foi pena para ele porque estava num bom momento já havia alguns jogos nos júniors onde ele jogava e ele tinha grande qualidade foi pena mas pronto assim fomos amigos dentro do departamento médico esta vida podem estar a recordar esses momentos não é? isso também acaba de ser positivo apesar de tudo sim deve ser positivo sempre porque como disse acabamos por ficar no departamento médico dia a dia quase sete horas três horas no meio de manhã e depois depois de almoço da hora de almoço ali o desafio Mários como dizia o Lourenço devia ser para ver quem acreditava menos com as dores nos joelhos e nas pernas não é? uma recuperação muito difícil porque um ligamento tinha de ficar parado sem fazer nada e o outro ligamento tinha de mexer o Rodolfo tinha de fazer os dois compreendes? quando puxou uma vez senti como partiu a perna outra vez esta acho que é recordação que o Lourenço se lembra porque senti uma mesma coisa quando partiu a minha perna esta foi a sensação enfim os dois sofreram juntos o Mários também inclusive penso que fez parte da recuperação na Roménia se não estão eles também não é? é verdade uns tempos quando era o campeonato do mundo sim na Correia e Japão sim foi comigo Rodolfo Munga até a Roménia para ver se o ginásio onde eu estava treinando tinha as condições ficou alguns dias aqui na Roménia comigo e pronto fiz uma parte da recuperação que rigorosamente falava todos os dias com ele e dizia que fez o que estava a fazer eu tinha como se chama o relógio com aquela banda que marcava tudo todas as corridas que eu estava fazendo dia a dia e também no ginásio pronto foi um algum tempo muito difícil mas era a vontade de regressar mais rápido eu tinha de fazer isto tudo 100% A verdade é que enfim antes disso participou também fez parte da recuperação em Lisboa e também fez parte naturalmente dos festejos dessa temporada histórica marcada pela conquista do campeonato pela conquista da Taça de Portugal e da Supertaça as duas frente a eleições e inclusivamente a sua estreia o seu regresso a marcar depois de jogar frente ao Inter de Milão numa pré-eliminatória da Liga dos Campeões e portanto foi o primeiro jogo depois de recuperar de lesão e de fazer todo esse trabalho também aí na Roménia a verdade é que estreou-se a marcar na Supertaça frente a eleições na altura marcou o 2-0 aos 47 minutos a favor do Sporting o Sporting venceu por 5-1 e depois de tanto tempo cerca de creio que foram 8-9 meses o que é que lhe passou pela cabeça ainda se lembra o que é que lhe passou pela cabeça nesse momento em que voltou a sentir esse gosto de marcar um golo ainda para mais num jogo tão importante que garantiu um título era um golo do regresso um golo para mais um troféu pelo Sporting Supertaça porque toda a gente sabe que foi um jogo muito difícil na taça no estádio nacional o Sporting Supertaça ganhou por 0 esse golo do Jardel foi muito mais complicado e sabemos que isto não vai ser fácil e pronto concentramos muito bem e felizmente para mim eu marquei e regressei aos golos que pronto dá um grande moral para um jogador que fica parado há muito tempo e de facto acabou por ganhar essa moral ainda que lá está depois mais tarde nessa temporada e nas duas temporadas seguintes novas lesões no pé direito já falámos sobre isso tenham complicado e muito a sua tarefa no Sporting mas vamos a momentos mais momentos positivos vamos então avançar Mários a duas temporadas e vamos à campanha europeia um dos tais três golos que mais o marcaram ao serviço do Sporting Clube de Portugal e vamos então até porque recentemente na última terça-feira no dia 5 de maio cumpriram-se 15 anos sobre a famosa histórica noite de Alcomar e já lá vamos a esse jogo vamos recuar e vamos a outro na eliminatória frente ao Newcastle continuamos a ter o privilégio de ter acesso a este autêntico arquivo do fotógrafo José Lourvão hoje fotógrafo do Sporting Clube de Portugal na altura e nesta época fotógrafo da imprensa desportiva nacional e que acompanhou muitos dos momentos do Sporting Clube de Portugal estamos a falar de um golo frente ao Newcastle o Sporting já se sabe que perdeu na primeira mão dos quartos de final frente à formação inglesa na taça UEFA por um zero ficou sem Lee Edson que viu o cartão amarelo e ficou castigado em St. James Park e depois em Alvalade as coisas como se sabe começaram muito mal para o Sporting viu-se a perder por um zero e tinha a missão altamente dificultada de marcar três golos aos ingleses em Alvalade a verdade é que conseguiu fazê-lo e o sonho digamos assim a esperança de conseguir inverter essa desvantagem nasceu do cabeceamento aos 40 minutos do Marius frente ao Newcastle foi um dos tais golos Marius muito importantes nessa altura a última vez que tinha sido titular nesta temporada tinha acontecido há dois meses portanto mais um golo de raiva aqui frente ao Newcastle sim já me lembro quando estava o Piseiro que falava comigo antes deste jogo para toda a gente sabe naquela temporada o Lieson marcava muitos golos era um marcador não dava oportunidade para jogar muitos jogos teve uma conversa comigo antes deste jogo muito importante pronto isso é um mistério eu sempre quando entro vou dar o máximo que eu posso mesmo assim eu jogava muitos jogos seguidos já me lembro quando o golo já me lembro João Motinho fez o cruzamento ainda tocou a defesa mas eu fui com tudo e eu marquei acho que este golo deu a esperança outra vez foi importante não é Marius porque uma equipa que enfim trazia uma desvantagem de um zero da primeira mão e que se vê logo a perder na segunda mão por um zero logo de início logo no arranque do jogo marcar um golo ainda antes do intervalo facilita muito a tarefa porque depois só faltavam só faltavam este só faltava obviamente entre aspas só faltavam mais dois golos para seguir em frente sendo que o Sporting depois deu a volta com esse golo decisivo de Beto e depois o quarto de Rock'n'Bike é verdade mas o discurso depois de um zero no intervalo foi o mesmo a gente antes deste jogo precisava de dois golos mesmo se fosse zero zero no intervalo a gente tendo a marcar mais dois golos a partir daí este discurso já era outra atitude como toda a gente viu na segunda parte foi outra atitude pronto viramos o jogo e ganhamos e passamos para a semifinal meia final depois deste seu golo e dos restantes que o Sporting marcou portanto fica uma eliminatória histórica frente ao Newcastle e chega-se às meios finais o Sporting já muito perto de chegar à final que nesse ano acontecia em casa no estádio José Alvalade teve aí essa primeira vitória por 2-1 frente ao José Alcomar no primeiro jogo e depois vem então essa noite incrível que está quenta diretamente para a história do Sporting e que culmina com o golo de Miguel Garcia exatamente já no último suspiro da partida o Sporting perde mas chega em frente por causa da vantagem da primeira mão o Mários ainda entrou no tempo de prolongamento creio que aos 110 minutos ainda há tempo de participar nesta grande façanha que ainda hoje é recordada foi absolutamente incrível não é Mários? É eu vi este golo que estava muito perto de mim já me lembro que neste último golo saltou o Miguel Garcia também Ricardo Guardaredes foi o esforço final até Ricardo encontrar para tentar marcar acho que era a última bola deste jogo a gente tinha de marcar fazer tudo para marcar e pronto foi nossa estreia nesta competição ainda porque esperamos a final no nosso estádio que não aconteça sempre para ter uma final de competição europeia no teu estádio e pronto foi uma noite mágica na minha opinião mesmo assim perdemos o jogo acho que foi mais feliz derrota que a gente recebeu a derrota mais feliz de sempre mais feliz de sempre enfim depois o Sporting seguiu em frente já se sabe que não conseguiu vencer a taça UEFA ainda assim Mários fazendo aqui o balanço de tudo isto destas temporadas em que vestiu a camisola do Sporting pese embora tudo o que de negativo também aconteceu acredito que acima de tudo fiquem as boas recordações e os títulos que conquistou ao serviço do Sporting Clube de Portugal e talvez sobretudo tão importante ou mais do que os títulos a ligação com os adeptos no fundo é o que fica lá está hoje quando está em casa confinada a sua casa neste período de Covid-19 é nisso que pensa em todas estas recordações e o legado que deixou para trás em Albalado o troféu o maior que eu ganhei foi este respeito dos adeptos que hoje em dia falo com eles em português por isso não esqueci me mandam sempre camisolas nestes tempos que a gente ganhou para mim isso é o mais importante o respeito aos adeptos para mim é segundo a minha casa Portugal é segundo a minha casa e nunca vou esquecer os tempos passados para o Sporting Clube de Portugal e os troféus que eu ganhei com o Sporting vou deixar as minhas razões atrás vou pensar nisso só pensar nos bons momentos que passei por aí e o que é que os adeptos do Sporting ainda hoje lhe dizem o que é que eles lhe dizem dizem sempre vou me lembro do primeiro do golo contra o Porto que é marcado de cabeça esta é a primeira depois outros contra o golo contra o Milão outros também contra o Castelo o golo contra o Castelo pronto se lembra os golos importantes que eu marquei no serviço do Sporting mas como eu disse é um prazer para falar com eles e é pena porque o Sporting não chegou a ganhar mais títulos desde os títulos que eu ganhei com o Sporting mas estou olhando e nunca desistiram os adeptos do Sporting para ser perto da equipa também quando a última vez quando foram na Romênia contra o rival daqui do meu Dinamo o Estevam o Bucarest já me lembro que eu falei com Jesus antes do jogo eu disse vocês vão marcar 5 olhava-se para mim só chega um mais que adversário para a gente passar eu disse hoje vai marcar 5 depois do jogo eu disse tinhas razão marcar 1 a 5 pronto eu queria ver mais destes jogos feito pelo Sporting na Europa no campeonato espero que vão mudar a situação e o Sporting vai ser o primeiro com todos os Sporting que estamos esperando Lários e se eu desafiar a cantar uma música muito especial para os adeptos do Sporting aquela música que eles se habituaram a cantar para si enquanto vestiu a camisola verde e branca é capaz de cantar essa música? não tenho muito estilo para cantar mas já sei música também quando me escrevo me escrevo esta música o Maris Nicolai lalalala é Maris Nicolai lalalala já sei música sempre ouvo esta música é obrigado pelo tudo os adeptos que vão vincar para sempre no meu coração algumas vezes estão ouvindo esta música a passar pela cabeça algumas vezes Maris muito obrigado por esta entrevista por ter estado connosco boa sorte nestes próximos desafios que surgirem depois de tudo isto passar deste período de Covid-19 e bom regresso ao Alvalade sempre sempre que isso acontecer foi um privilégio mais uma vez tê-lo aqui já não é a primeira vez tê-lo aqui na Sporting TV muito obrigado muito obrigado eu também um grande abraço para todos os Sportingistas muito saúde para toda a gente porque isto é o mais importante hoje em dia é a saúde um grande abraço Vários Nicolai antigo jogador do Sporting Clube da Portugal antigo campeão ao serviço do Sporting mais um antigo jogador a falar com a Sporting TV desta vez a partir da Roménia em Bocaresta